Nas bodas de canal A alegria terminou Disseram, acabou o vinho Maria se desesperou Mulher que tenho contigo Não é chegada a minha hora Mas passa tudo o que ele disser É o grande Emmanuel e vai mudar a nossa história Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Volta a festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção O cego enxerga o morto pra ressuscitar A água é transformada em vinho O grande Emmanuel É um milagre que vai operar É um milagre que vai operar Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu É Jesus, o pão vivo que desceu do céu Toda a festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção O cego enxerga o morto pra ressuscitar E hoje aqui nessa casa O grande Emmanuel O milagre vai operar Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Toda a festa sem Jesus A alegria passageira Não tem glória nem um som Só resta falsa aparência Mas Jesus está na casa A festa com ele é melhor Tem profecia Tem banquete, tem unção O cego enxerga o morto pra ressuscitar O cego enxerga o morto pra ressuscitar A água transformada em vinho O grande Emmanuel O grande Emmanuel O milagre vai operar Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu O pão vivo que desceu do céu Vinho novo 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 Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Vinho novo Vinho novo Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Vinho novo Vinho novo Emmanuel 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 É Jesus, o Deus conosco O pão vivo que desceu do céu Emmanuel